Muito bem, meus alunos, continuando aqui com as nossas de aulas. Então, vejo que já funcionou isso aqui tudo beleza. E o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu chamar aqui o listar usuários novamente. Aliás, é usuários único, né? Usuário único. Beleza, vejo que está tudo funcionando. Já que nós estamos falando aqui em questão de redução de arquivos e tudo mais, certo? Vejo que com esse usuário único a gente já reduziu um monte de arquivos aqui, tá certo? Outra coisa que nós poderíamos reduzir, tá certo? Por exemplo, vejo que aqui nós temos um arquivo para alterar o usuário. Nós temos um outro arquivo aqui para novo usuário, novo usuário, certo? Sendo que se você for olhar bem, vamos clicar no alterar aqui. Olha aqui, nós temos que alterar usuários. Como é que ele está? Está legal, certo? Vamos clicar no novo, certo? O que muda, pessoal? Muda pouca coisa. O nada praticamente de um para o outro. A diferença é que no novo usuário, certo? Aqui, esse cara está liberado para a gente digitar, certo? Aqui está escrito novo usuário, etc e tal. Ou quando eu clico no alterar, certo? Quando eu clico no alterar, esse cara aqui está proibido a digitação, etc e tal. Certo? São basicamente essas coisas aqui. Então, deixa eu... Deixa eu botar de novo aqui o lista. Onde é que está o meu lista de usuários aqui? Aqui é o lista de usuários. Aliás, é o usuário único. Isso que dá... É que a gente está com tantos arquivos aqui, que daí ele... Aí, agora sim, trouxe o meu arquivo certo. Depois, nós vamos criar uma videoaula que nós vamos retirar todos esses outros arquivos que a gente não vai usar. Vamos deixar só realmente aquilo que vai ficar na nossa aplicação, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte. Como é que nós poderíamos fazer para a gente criar, então, um... Por exemplo, um usuário único. Da mesma forma que a gente criou uma servleta única, a gente criou um usuário único aqui. Vamos fazer isso? Vamos clicar no... Pode ser o novo usuário aqui mesmo? Novo usuário. Então, novo usuário. Ctrl-C. Vamos trazer ele aqui. Ctrl-V. Trouxe aqui Ctrl-V ou não? Não. Vamos clicar de novo, então. Usuário. Ctrl-C. Clicamos aqui no Páginas Web e damos um Ctrl-V, certo? Está aqui ele. Vamos colocar... Vamos dar também o nome de usuário único, tá, pessoal? Só para vocês verem que esse aqui, então, é o usuário único. Ou seja, vai ser um arquivo JCP único para parte de usuário. Seja alteração ou seja novo registro, tá certo? Só que o que nós vamos dizer aqui? Aqui, então, form novo usuário. Que, na verdade, pessoal, aí nós poderíamos... Em vez de nós termos um form novo usuário e termos um form altera usuário, depois a gente pode criar simplesmente assim, ó. Form, form usuário. E deu para a bola. Só preciso disso aqui, daí. Então, vai ser uma coisa que vai servir para as duas coisas. Tá certo? Que usuário único. A diferença vai ser o seguinte, pessoal. Que nós vamos ler aqui, então, um parâmetro. Certo? Toda vez que esse cara for chamado, a gente vai ler o parâmetro que se esse parâmetro for um foro de novo usuário, novo, aí ele poderia executar esse cara aqui. Se esse parâmetro não for novo, daí ele poderia executar outra coisa. Executar ou alterar, por exemplo. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos simplesmente perguntar, certo? Vamos usar aqui nossa biblioteca core aqui. Certo? Até vamos usar aqui o X, certo? Ok. Abrir ele aqui. Vamos trazer esse cara aqui para baixo. Ctrl X. Certo? Vamos trazer isso aqui aqui embaixo. Ctrl V. Ok. Vamos até formatar isso aqui para ficar alinhadinha aqui. Mais alinhadinha. Certo? Não ficou tão de acordo como nós queríamos que ficasse. Tudo bem. Vamos jogar esse cara para cá. Esse cara também vai vir para cá. Esse cara também vai vir para cá. Certo? Ou seja, pessoal, o que nós vamos dizer é o seguinte aqui dentro. Escolha. E aqui a gente vai botar, então, o C. Então, C. O N. Então, agora nós vamos fazer um teste. Se, vamos botar o express no language. Se uma ação minha for igual a novo, certo? Se a minha ação aqui, nesse momento, for igual a novo, então a gente vai fazer com que ele execute alguma coisa. O que a gente vai fazer com que ele execute? A gente vai fazer com que ele execute exatamente esse cara aqui. Certo? Deixa eu já finalizar esse novo aqui. Certo? Aqui, ó. Finalizamos ele aqui. Formatamos ele. Certo? Olha só. Esse cara aqui, vamos jogar um pouquinho para cá. Veja que ele se perde um pouquinho aqui nessa questão do alinhamento. Certo? Tudo bem. Voltamos aqui para cá. Não tem problema nenhum. Ctrl V. Certo? Olha só, pessoal. Pensem bem aqui comigo. Se uma ação for igual a novo, então, o H1 novo usuário vai trazer todos esses caras aqui. Agora, porém, se não for igual a novo, certo? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Se não for igual a novo, a gente vai fazer com que ele jogue o que tem lá no alterar. A gente pega esse alterar usuário aqui, certo? E pegamos tudo isso aqui do alterar usuário. Que, na verdade, veja que é quase a mesma coisa. Certo? A diferença é que aqui tem o valor, tem o campo que não pode ser digitado. Então, em vez de eu tratar de forma individual, eu vou pegar e vou copiar tudo isso aqui e deu para a bola. Certo? Ctrl C. E vamos colocar dentro desse usuário único aqui. Então, colocamos ele aqui dentro. Ctrl V. Não deu aqui. Ctrl V. Opa, acho que eu não copiei. Então, vamos lá. Botão direito. Ctrl C. E usuário único. Botão direito. Ctrl V. Certo? Beleza. Vejo que me trouxe tudo aqui. Vou tentar formatar isso aqui de novo. Ok. Então, não ficou tão alinhadinho como a gente gostaria que ficasse. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para o lado. Pelo menos para ficar um pouquinho melhor aqui de vocês enxergarem isso tudo aqui. Vamos jogar isso aqui um pouquinho para o lado aqui. Olha só, pessoal. Então, se não, ele vai executar esse de usuários aqui. E aqui em cima também. Vamos jogar isso aqui um pouquinho para o lado. Meu Deus. Meu mouse aqui está uma caieira. jogamos isso aqui, então, para o lado. Está certo? Jogamos isso aqui um pouquinho para o lado. Ok. Só que agora eu vi que parece que está faltando algumas coisas aqui. Da onde isso? Eu acho que na hora de copiar e colar aqui do meu novo usuário, eu devo ter, de repente, não passado todos. Tudo bem. Ok. Vamos aqui para o meu usuário único. Vamos ver se aqui embaixo falta alguma coisa. Não. Acredito que seja isso daqui, pessoal. Então, quando eu chamar isso daqui, a gente vai simplesmente ler, certo? Qual é a ação. E conforme for, ele vai mostrar uma coisa ou outra. Então, vamos chamar aqui novo usuário. Aliás, novo usuário não. Usuário único. Chamamos o nosso usuário único.jcp. E daí a gente vai passar, então, a minha ação aqui de ação de novo registro. De novo registro, certo? Então, vamos lá. Ação de novo. Olha o que vai fazer. Opa! O que deu aqui? Usuário único. Ação igual a novo. Veja, então, que nós tivemos um erro aqui na linha 12 com a linha 8 no ação. Ou seja, a minha expressão está inválida. Então, isso aqui é o seguinte. Veja que eu não coloquei o parâmetro aqui, certo? Não coloquei o parâmetro. E aqui eu tenho que dizer o seguinte, ó. Aqui eu uso o equal, certo? E falo se for igual a novo, certo? Essa é a forma correta de você estar fazendo isso daqui. Eu acho até que eu não cheguei a fazer esse tipo de coisa aqui nos outros exemplos com vocês. Então, vamos testar aqui agora. Ah, beleza. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Novo usuário. Ou seja, eu vou tentar digitar aqui. Ah, sim. Novo eu posso. Novo eu posso, ok? Eu só não posso no... Deixa eu mostrar lá o... Ação, alterar. Vou fazer uma coisa. Alterar. Enter. Aqui, ó. Alteração do usuário. Certo? No alterar eu vejo que eu não posso digitar nada. Vejo que aqui, claro, eu não estou trazendo os dados ainda porque nós não inserimos isso aqui aqui no meu alterar e nesse novo aqui. A gente não está chamando por ele. A gente está chamando manualmente. O que importa é que agora já está funcionando, então, essa questão do nosso usuário único aqui. Tá certo? Usuário único só passando a ação. Certo? Vejo que aqui não ficou alinhado porque a gente precisa também alterar o nosso CSS. Certo? Porque, na verdade, agora nós temos um formulário único que chama-se formulário de usuário. Tá certo? Vejo que nós criamos... Nós tínhamos um para cada um. Isso aqui, na verdade, nem vai mais precisar existir. Certo? Porque até nisso aqui nós vamos estar economizando, pessoal. Porque eu simplesmente vou ter aqui um formulário de usuário. Simplesmente isso. Não importa se é para alterar ou se é para excluir. Ou seja, eu vou ter um único aqui. Olha aqui. Certo? Se a ação for novo, chama esse cara aqui. Se a ação for alterar, vai chamar o outro aqui. Tá certo? Beleza pura? Show de bola, hein? Que beleza! Então, agora a gente pode ter um único arquivo aqui. Vejo que já diminui mais uma coisa. Então, se você tiver 30 tabelas, para cada uma que fosse criar 30 para gravar e 30 para alterar, certo? 30 para novos registros, 30 para alteração, atualização, seriam 60. Com esse recurso aqui, da forma que eu mostrei, vocês vão ter somente 30. Ou seja, vai diminuir 50%. Então, se aqui você já diminuiu 80% no server, se aqui você diminui mais 50%, veja que vai diminuir consideravelmente o número de arquivos, ficando muito mais fácil, mais legível de se trabalhar, tá certo? Então, um grande abraço, até mais e tchau!